A sua Páscoa é aqui na Doce Pan. Nicole, eu encontro tudo para fazer os ovos e bombons também, né? Isso mesmo, Vivi. Aqui você vai encontrar o chocolate, a forma, a embalagem e decoração para a sua Páscoa. E o melhor, gente, são os preços que você encontra aqui. Você pode parcelar suas compras em até 4 vezes. Agora, Nicole, eu não sei fazer. Vocês têm os cursos aqui também, né? Isso mesmo, Vivi. Nós vamos te ensinar. Basta vir até a loja, fazer a sua inscrição, apenas 10 reais. Você não pode ficar fora. E você encontra, gente, tudo que está na moda aqui também. Os ovos de colher, vocês ensinam no curso e tem tudo aqui também, né, Nicole? Sim, caixinhas para ovo de colher, recheios prontos, tudo para facilitar a sua vida e atender aos seus clientes. É só vir até aqui. Vamos passar o endereço, Nicole? Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 32345100. Doce Pan, uma delícia de loja.